Eeeeee Fazer um alongamento para começar o vídeo, tá ligado né? Ah, esqueceu tudo né? Vai começar daquele jeito Eeeeeeeeee Meus amigos mano! Hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui mano, no canal do Lada Haunted É o seguinte rapaziada Hoje eu vou comprar uma coisa que eu quero comprar Vai tá Que solto Sol, sol, é Muito sol, muito sol Ai Hoje eu vou comprar uma coisa Que eu já prometi pros meus amigos que eu ia comprar faz muito tempo e não comprei, que é um foot mesa, rapaziada. É isso mesmo. Desde a outra casa eu falei que ia comprar um foot mesa e não comprei. E agora, meu parceiro, nesse exato momento eu vou comprar um foot mesa. Chama, aê! Comente, desde as duas casas lá pra trás, né? Mano, esqueça tudo. Hoje eu tava conversando com o Coronado, eu falo, mano, lembra quando a gente tava na outra casa e colocava os golzinhos e ficava jogando a bola por cima do golzinho e não podia derrubar? Então, nessa casa eu falei aqui comprar um foot mesa e nunca comprei. Nunca comprou. Hoje a gente não vai comprar. Hoje, nesse exato momento. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou comprar agora um foot mesa, meu irmão. Pibolim? É, pibolim com a bola de verdade. O que seria um foot mesa? Foot mesa é uma mesa onde tem uma rede. Eu pego a bola e jogo lá, bate a bola lá. O Coronado deixa cair que ele é ruim. Mas quando o Elvitão, ele pega a bola, joga pra cá, pinga aqui, eu pego a bola. Mas o Miso vai comprar a mesa, então. É, pibolim com a bola de futebol. Ó, lembra lá na casa do Bela, que nós jogava golzinho? Ah, é isso, só que com a mesa própria. Isso, é um pingue-pongue de bola de futebol. É, pibolim de bola de futebol. Se tiver, eu vou comprar. Se tiver, eu vou jogar hoje? Hoje. Hoje. Ó, tudo que tem na loja tem no site, mas nem tudo que tem no site tem na loja. Isso. Mas não vai ir na... Isso significa que o Coronado fala a mesma coisa, só que é o contrário. Isso, o contrário que ele falou é a mesma coisa que ele não falou naquela hora. Rapaziada, pra quem não sabe, futebol é basicamente isso aqui, ó. Tá ligado? Ó. Tum, 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 tum. Ah, não, 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 não. Tira esse vídeo aqui da Beth. Que isso? Que é só Blaze, caralho. Isso é tudo. Eu vou perder uma patrocínia aqui, ó. Futebol é, ó. Ó, ó. Tum. Ó. Ó, mas é... O luva de... Olha. O luva de pedreira acabou de me dar uma ideia. Esse bagulho custa muito caro, tá ligado? Vamos ver. Fute mesa Brasil, vamos ver quanto custa uma dessa. Dois mil, três mil. É a mesma mais vagabunda. Que isso? Cara, hein, moço. Cara, hein. Rapaziada, você não quer dizer o que eu vou fazer? Eu vou jogar na Blaze e o que eu ganhar eu vou comprar. Mano, olha que esse fute mesa de três mil real, velho. Que isso? Não, mas é, tipo, o bagulho é pro resto da vida, né? Meus três mil real também, é só não gastar. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. A Blaze vai patrocinar esse fute mesa aqui pra casa, meu parceiro. Porque é caro, meu irmão. Mano, eu vou jogar aqui na Blaze. E pra você que não conhece a Blaze, mano, é um site pra maior de oito anos. Que, mano, você tem que jogar com responsabilidade, tá bom? Não vai pegar todo o dinheiro que você ganhou de salário e jogar dentro da Blaze, pra dizer que você vai ficar rico. Não, aqui é pra você jogar e se divertir. Por exemplo, eu vou colocar o dinheiro aqui. Se eu perder, eu vou ter que pagar o fute mesa, mas o dinheiro que eu perdi. E mal que você perdeu. Mas se ganhar também é só diversão e bagulho não. E aí vai ser de grátis. E aí vai ser de grátis. Vai ser tipo isso, rapaziada. Então bora, vou jogar aqui na Blaze. Bora, rapaziada. Estamos aqui no site da Blaze, então, mano. É esse site lindíssimo e maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Tem vários jogos, tá ligado? Tem os jogos originais da Blaze, que são o Double, o Crash. Mano, o Novo. O Novo é o Bravo. O Novo é o que paga. O Novo é o que tá pagando. Gente, uma dica da Blaze, tá bom? A Blaze não quer que vocês saibam disso. Mas todo jogo que tiver escrito Novo aqui, ó, é o que tá pagando. Por quê? É um novo jogo que eles estão chamando pessoas pra poder jogar. E como que eles chamam? Pagando. Pagando. Money, amor. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Estou com R$5.400 na minha banca. Igual eu falei, seja maior de 18 anos pra jogar na Blaze, tá bom? E vem com a gente, meu parceiro. Bom, rapaziada, esse é o novo jogo da Blaze. Ele é o Slide. Mano, é o jogo que tá pagando o momento, tá ligado? Seguinte, aqui na quantia, você coloca o valor que você quiser. Eu vou colocar aqui R$100 e o alvo. Esse aqui é muito importante. Por quê? O alvo é o multiplicador que você vai escolher que o seu foguetinho atinge. Por exemplo, eu vou querer aqui 5. Então, aqui o foguetinho, ele não pode cair 2, nem 1. E nem 3, nem 4. Ele tem que cair 5 pra mais, entendeu? Não importa se ele caiu também 19. Porque se ele caiu 19, ele vai pagar sobre o alvo que você colocou, que é 5. Beleza? Tem que cair no mínimo que você colocou ali, certo? Isso. Boa, 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 boa. Então, eu vou colocar aqui o meu alvo 2, tá bom, rapaziada? Então, bora, rapaziada. Vamos começar aqui. Mano, coloquei quantia é 100. Meu alvo é 2 pra rodar o foguetinho. Bora, 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 bora. Mano, tem que cair pra cima de 2x. Pra cima de 2x. Boa, 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 boa. Ganhamos, meu parceiro. Ganhamos, bate. Agora posso mandar o papo? Hã? Se você ficar jogando de R$100, não vai comprar essa mesa nunca. Pô, aumenta a mão. R$1.000 nessa banca aí. R$1.000. Vai, R$1.000, então, rapaziada. Vai de R$1.000. Valendo aqui, ó. Você já entendeu como funciona, né? Bora, bora, bora. Já cliquei, cliquei. 4.050 na minha banca. Bora, 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 bora. 2x, 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 2x. Vai, 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 vai. Rapaziada, você tá tudo. Mano, vai atualiza. Meu dia é 6.500 agora, meu irmão. Bora, rapaziada, vamos mais um minh aqui então Mais um minh, mais um minh Eu ia colocar 1.500, mas eu acho que é muito, né? É muito, vai que não Vai, vai, mais um minh, mais um minh Vambora, mano, esse Bora, 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 ganhamos, 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 ganhamos Ganhamos, ganhamos Olha o tanto que tá baixado Chama, rapaziada, 7.500 Tô na minha banca, meu irmão Rapaziada, o Sars of Blaze, mano Funciona desse jeitinho É isso, rapaziada, esse é o site da Blaze, tá ligado? Vou ensinar vocês agora como que vocês colocam o seu dinheiro Como faz o cadastro certinho Seguinte, entrou no site da Blaze, faz seu cadastro Não faz gambiarra, não coloca outro nome Não coloca do CPF, faz bonitinho Pra você conseguir receber bonitinho também, entendeu? Mano, vai colocar seus dados bancários Pra cair seu piquezinho, tá ligado? Bom, rapaziada, pra você fazer seu depósito Você vem aqui em cima e depositar E o mais recomendado é o PIX, tá bom? O PIX cai na hora, você já começa a jogar aqui na Blaze Fechou? E também, pra você sacar o seu dinheiro É da mesma forma Você vem aqui, ó Você vai colocar o seu PIX, bonitinho E já vai retirar o seu dinheiro Lembrando que o site da Blaze Tem um suporte 24 horas, 7 dias a semana Se caso você tenha algum problema, tá bom? Converse com eles que eles já vão agilizar pra você E ó, lembrando vocês que tem um pacote de boas-vindas Pra quem é meu seguidor Coloca lá, Léo 2022 Pra você ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis, tá bom? Ó, ele já aparece aqui bem no início Na hora que você entra Fechou? Bora, rapaziada Vamos jogar outro jogo agora Ó, tem Tower Que eu sou muito bom Tem Limbo Tem Plink, mano Lembra o Plink? Quando lançou? Mano, eu tava absurado nesse daqui Mano, vou no Minus Minus é muito bom no Minus Mano, esqueça tudo Minus é o... Eu amo o Minus Eu vou colocar aqui quentinho E vou colocar... Mano, quatro bombas Quatro bombas Ah, então mais de quatro Vai, quatro bombas Como que funciona o Minus, rapaziada? Explicar pra vocês Parece um campo minado Coloquei aqui na quantia Quinhentos reais E aqui nesse campo minado Tá lotado de diamante Só que tem quatro bombas Essas quatro bombas Estão escondidas E se eu pegar ela Pum Eu perco Perco meus quentinhos Mas se eu achar Os diamantes Sem pegar nenhuma bomba Ele vai simplesmente Multiplicando o meu dinheiro E eu vou ganhando E eu sou muito bom De achar a Zeraldinha Então bora Margem Perdeu de primeira Você é bonzão, meu Vai, vai pro Coronel Pra ver Perdi Mano, eu fui falar pra vocês Como fazia Já fiz errado Vai, Coronel Mostra como que faz É assim, meu parceiro Vem com nós Ó Ó Um Dois Boa Vai, essa aqui Essa aqui, então Ah não, mano Eu tô muito ruim Gente, tá vendo que Presta também, né Joga com contabilidade Pode jogar mil de uma vez Vai, joga mil Mil, mil Pra recuperar Vai, bora Só que eu vou abaixar pra três Bombinha Que eu vou jogar só com três Vai, vambora Vambora Chama, meu parceiro É assim Um, dois Três Caramba Você já recuperou Tá com mil seiscentos Mil seiscentos Já tira Já deu mais seiscentos É, não Os mil que você ficou Posso finalizar essa filha aí Inteira Vai, finaliza Vamos aí Camar com tudo Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Sete mil E setecentos Eu vou também Eu vou também Ela perdeu, meuzinho Mas ela multiplicou tudo depois Recuperando Bora, bora Amar um Eu tô só bom nesse jogo Não sei porque eu perdi Para, rapaz Não, não Para, para Não, não Não, não Não, não Para, para Não, não Tira Não, não Agora é sério Agora é sério Não, não A última Tira Tira Não, não Pelo amor A última Não, não Não, não Tá maluco Tirei, rapaziada Tirei Mano, nove mil e trezentos Nove mil e trezentos Nove mil e trezentos Mano, tá vendo que Tem a chance de perder Eu, quando eu não Perdeu o quentinho Em cada um aqui Mas nós já pegamos de volta Vamos mais um minhinha Ah não, chega Mais um minhinha de mil Porque nós ganhou bastante, ó Tá vendo? Tá vendo, né? Não, já para, já para Não, não Não, não Só mais um minhinha Então vai, é a última Pronto, pronto Mil e seiscentos Vamos pro shopping Vamos pro shopping, pelo amor de Deus Vamos pro shopping, rapaziada Saímos daqui com nove mil Novecentos e sessenta Na nossa banca Eu vou sacar esse dinheiro Agora Então partindo lá pra Decathlon Buscar nosso footmesa, rapaziada Tomara que tenha lá no shopping, meu parceiro É isso Esse aqui é o site da Blaze Espero muito que vocês tenham gostado Entra pra Blaze, mano Vem jogar pra se divertir, tá bom? Vem pra se divertir Macho É que ele tá jogando conosco Isso que eu sou f***u Então bora, rapaziadinha Já estamos chegando no shopping já Mano Vamos ver Se aqui no shopping vai ter esse footmesa pra comprar Tomara que tenha, mano Juro Eu só tinha visto pela internet E como eu falei pra vocês Que aqui no shopping Poderia ter Só que os caras não atenderam Então estamos indo lá pessoalmente comprar Tomara que tenha, pai Tomara que tenha Mais um, mano Você colocou música na hora que ela chegou? Já chegou Eu não tava ligando Caralho Chegamos Chegamos Ei, eu vi Já está esperando Já está esperando eu Por favor Quietinho, quietinho, quietinho Calma Vamos embora Será que a década vai pra cá ou pra cá? Nossa, eu tô com fomes, hein Fomes? Dores no estômago disso? Dores, dores Toma como alimento, então? Porque se não tiver a mesa, pelo menos nós sair daqui alimentado É verdade E tá tudo bem E tá tudo certo Vamos parar por aqui, então E daí ainda vai ter 5 mil pra gastar em comida Hein? É, mas se não tiver aqui A gente pode pedir na Decado De novo Só que pela internet, tá ligado? Ah, tem que ficar esperando chegar É, só tem que esperar chegar Tomara que é agora, mano Eu não odeio cobrar mais pela internet Porque é Porque demora pra chegar E é facioso Que susto Vamos embora Saúde, vamos embora Chegamos É aqui Será que tem alguma mesa aqui de futebol? Uma mesa E um cheirinho de coisa nova Um cheirinho de esporte, né? Uhum Vamos ver se nós achamos que nós já havia até um segurança ali Aqui no shopping complicado, já vai Vamos ver se nós achamos que nós achamos que nós já havia até um segurança ali Vamos ver se nós achamos que nós achamos que nós achamos uma mesa Que não seja aquela É, que não seja daquele jeito Que seja a tartinha Marredinha no meio É isso Ah, tem bola com ela? Ah, mais bonito Fou aqui, ó Ah, então vamos nela, então É, aqui tem Ó Fute mesa Ah, mentira Nem instala aqui nada? Não tem nem pra levar, pra comprar Não é possível Eu vim no site que tinha Ah, não é possível, você vai achar isso A gente deve ter no site Aqui não tem? Ah Que marca aqui é que você viu? Qualquer um Qualquer um Ah, tá Mas tem certeza absoluta? Você vai perguntar pra mulher e ela vai falar a mesma coisa? Não, porque é do meu setor Ah, então tá Infelizmente Cara, você deu uma rodada no shopping? Não Será que aqui tem? Centauro Ah, vamos passar lá Não pula lá, porque às vezes os cara tem Fechou Fechou Tá certeza, mas vai que tem Fechou, valeu Valeu Falou É, rapaziada Não tem aqui na Decathlon E o pior que eu tive No site tem E aqui não tem A gente vai tentar ir numa outra loja Que talvez eles vai ter Chama Centauro Vamos Se tiver lá, velho Senão não vai ter que pedir pela internet mesmo Pra chegar Ficar esperando Nossa, eu vou ter esperado Foda Mas não tem o que fazer, mano Eu acho que eu nunca comprei um footmesa Por causa que tem que esperar chegar E olha o tanto de tempo que eu esperei É, que bonito Ela teve que ter comprado uns 20 footmesas Mas eu vou comprar Hoje eu vou comprar Rapaziada, cheguei aqui na Centauro agora Mano, que é uma loja Tem várias coisas de esporte Tem balde, chuteira Já comprei várias chuteiras aqui E pelo que eu tô vendo Não tá tendo, tá ligado? Nadinha Nadinha, nadinha, nadinha Vamos perguntar pra uma pessoa agora E vamos ver se vai rebaixar Mas tem bicicletas E case Você vai trabalhar aqui? Sabe se é que tem footmesa? Footmesa? Não Na mesinha mesmo? Não? Puxa, tá só pro site, mano Só pro site da Decarta Na moral Olha, rapaz É, a Decarta a gente acabou de passar lá É, rapaziada Não teve jeito Nem na Centauro Nem na Decarta Tem aqui mesmo Aqui na minha cidade, rapaziada É Londrina, mano É uma cidade muito pequena Só tem, tipo Um shopping pica Que é esse catói, tá ligado? E a maioria das coisas que a gente acha É aqui Não tem em outro lugar É Tá ligado? Tipo Não tem Ah, vai em outro lugar Não, não tem Não tem Aqui é o O que é pra ter é aqui E nas outras lojas que era pra ter Era Decarta E essa Centauro Então A gente vai voltar pra casa E vamos Comprar pela internet Bora? Bora Bora então, rapaziada O bom que tem vários modelos Agora tem até como a gente escolher Chama Vambora Bom, gente Antes de comprar a mesinha Vamos gastar o nosso dinheiro na vez Comendo um batatatinha, né mano? Mas essa batata aqui é gostosa, né? Não sei se na cidade vocês tem Mas é muito gostosa Ela é recheada pra caramba Olha aí do Coronado Chega, derrete Gigante, né? Bom, hein? Parece que é um batata de laboratório Com alguém enorme, né? Não vai chegar a comprar uma batata assim nunca Nunca No mercado não existe Delícia Hummm Bom demais Você tá doido Bom, hein? Tudo bom Tentinha, né? Tentinha Bom, rapaziada Chamei o Coronado Agora chamei o Thiago O que você tá inventando, mano? Seguinte, mano Ontem eu saí pra comprar uma footmesa Não achei Pelo lado Mas fui em muito lugar Mas não achamos Não tem? Não E agora a gente vai comprar pela internet Vamos colocar aqui Footmesa Vamos ver Ó Aqui apareceu Dois mil reais Dois mil reais Caramba, isso é isso? Claro, mano Caraca Caro Só que eu não queria assim, ó Eu não queria uma quadradinha pequenininha assim, ó Um negócio maior Eu queria aquela redondinha, sabe? Aquela da hora Tipo Vai ser uma mágara No Aliexpress Não, vai demorar Não, vai ser do Mercado Livre É o mais rápido Acho que o Mercado Livre, né? Mercado Livre É clássico Mercado Livre Vai footmesa Aqui, ó Ah, aê, 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 aê Quase esporte Semi-profissional Delice É quase profissional Mano, é esse aqui que eu tô querendo Nossa, isso, vem lá no meio Éfile, tal Dá pra levar pra desviar, gente Top, hein, mano Essa você tem que comprar mesmo Se é pro serviço Vamos pra praia Pro campamento Rafa do Aztele Compra essa, você parece Mano, dois mil e oitocentos reais. Mais de dez vezes. Será que o cara não faz isso? Tá achando que o Italiza acabou de ganhar uma grana na Blaze, filho? Será que o meu tá com... Tá louco? Tá fofo. Mano, dá pra comprar de boa esse aqui. Mas eu quero ver se tem outro modelo mais da hora. Você é um profissional? Não. Não é um profissional, é muita coisa dele. Ah, um profissional parece igual a ser um profissional. Não muda nada. Só muda o desenho, eu acho. Tá caminhado. Esse aqui, ó. Pode fazer qualquer jeito? Ah, é verdade. Verdade. Tá louco? Nossa, Cláudia. Isso aí é muito gênio, mano. Não pode ser mais barato, né? É, qualquer coisa. Olha esse aqui de dois mil e quinhentos reais. Eu achei mais da hora do que aquela lá de mil e dois. Mas esse você não carrega quando você tem. Ah, aquela lá é dobrável? Ela é dobrável. Essa é especial. É dobrável. Essa aí também é. Mas essa é a outra aqui. Essa é a outra. Que é aquela. Olha lá pra ver se a outra faz isso. A outra não faz? Olha lá. E como que ela vem? Medinho que cê ganha. Ela vem desmontada as partes, mas ela não... Ó, pode pesquisar. Ela não desmonta? Ela não desmonta? Não. Eu acho que não. Olha, tem que dar uma capa de proteção. Esse aqui é quatro mil e quinhentos reais. Deve ser profissional. Ah, é duas futimisas aí. Ah, entendi. Duas futimisas. Tá vendo? Essa não desmonta. Ah, não. Essa aqui, ó. Muito mais da hora. Muito mais da hora. Essa mesmo. Essa aqui, rapaziada. Escolhido. É o campeonato de futimisas. Mano, fazer um campeonato de futimisas é o meu pôr do outro, pai. Sul, norte, centro-oeste, nordeste, sul. Nós moro no sul? Lógico. Chama. Norte do Paraná e sul. Aí gosta de cartão, hein? Mano, meu cartão. Fala, Mariano. Você tem que borrar. Olha isso. Olha no Pix, Pix. Imediato. Pix, Pix, Pix. Vou pagar agora. Deu 2.950. 3 mil euros nesse futimisa aqui, hein? Chama. Esqueça tudo, tropa. Qual é o tamanho dela? 2x2? Grande. Não, clicar aqui com o gol é fácil. O negócio é pagar agora. Tem que pagar. Já saquei da Blaze? Já até caiu. Chama, então dá deles. Não, só fazer o Pix. Não, só fazer o Pix. Faz o Pix. Vou aproximar o meu telefone. Sul, o futimismo vai chegar. Vai, tá bom, né, mano? Fala de chegar o gol. Nossa, a gente também é campeonatinho em Valério. Mano, vai jogar muito esse futimismo, rapaziada. Vai estar lá embaixo, os caras vão estar jogando. Tá ligado. Acho que ainda vai acabar com a nossa vida social. Eu também acho. Não vai acabar com a nossa vida social. Não vai ficar de casa, aliás. Eu só apontei meu dinheiro e fui embora. Eu acho que eu não faço o seu dinheiro. É assim que você tem. Eu acho que tem que devolver o dinheiro que acontece. Foi-se embora, meu dinheirinho. Olha, rapaziada. Vai aparecer pago aqui, hein? Parece? Comprado, irmão. Esqueça tudo. Sim. Aqui, olha. Vem as minhas compras. Comprei, pai, pra nós. Parabéns. Vai ficar top, hein? Comprinha, comprinha boa. Gosto ai, gosto ai. Márcio, comprei pra nós. Cadê? Vai ficar lá na sala dos cameramém? Ah, são os 8. Eu vou te mexer. Se o avôs muda, ele vai dar mais de informação. Não, eu quero informação agora. Ele não falou que dia chega? Então, eu quero ver se... Ele vai ter que combinar com o vendedor ainda. Mentira. É, gente. Tem que ficar no assunto. Então só cancela. Sério? É. Vai ter que combinar com o vendedor. Não, ele pagou 100 reais ali de fete, cara. Paga mais. Mas vai ter que combinar a data, tá ligado? Não é não, é. Só que o cara pode mandar pra transportadora. Ah, né? Eu falo assim. Não é fácil? Eu ia pedir a vendedor. Cada vez que eu compro, já compro um prazer. Falar que o vendedor na esquerda ele é em azul grandão. Calma, o cara tem que primeiro confirmar. Olha aqui. Já confirmou? Como é? Ele já foi confirmado o pagamento. Aí pronto, ele já vai enviado. Ele nem precisa fazer nada. Ele já mandou pro celular, olha lá. Puxa! Os caras estão bom comigo, irmão. Recebemos o seu pedido. Em breve enviaramos as informações sobre o andamento do mesmo. É isso. É isso. Esse aqui é o quê? Recebemos o seu pedido. Ah, tá. Beleza. Bom, rapaziada. Comprei, então, o Futmesa. Quando chegar aqui em casa, eu vou gravar o vídeo. Vou desembalar. A gente vai montar e vai jogar aquele futebolzinho da hora. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou e... Fui! Ai, caralho, assim. Fui! 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 Fui!